Eu era cabeludo Agora estou comendo os carecas Comendo os carecas Comendo os carecas Meu cabelo cresceu O remédio resolveu Todo problema meu Agora estou comendo os carecas Comendo os carecas Comendo os carecas Meu cabelo cresceu O remédio resolveu Todo problema meu Agora estou comendo os carecas Comendo os carecas Comendo os carecas Meu cabelo cresceu O remédio resolveu Todo problema meu Agora estou com menos careca, com menos careca Com menos careca, meu cabelo cresceu Pedro resolveu todo problema meu Agora estou com menos careca Olha os recados ao vivo e alerta o forró Pois a linda, podosa, vai mudar Deixa eu bater na sua bunda E chamar de vagabunda E fazer amor, fazer amor, fazer amor Pois a linda, podosa, vai mudar Deixa eu bater na sua bunda E chamar de vagabunda E fazer amor, fazer amor, fazer amor Linda charmosa Linda charmosa, gatinha negosa A Raimunda A Raimunda traz A Raimunda traz Deixa eu bater na sua bunda Deixa eu bater na sua bunda Deixa eu bater na sua bunda Gatinha nega A Raimunda traz A Raimunda traz Deixa eu bater na sua bunda Deixa eu bater na sua bunda Deixa eu bater na sua bunda Meu celular tocou Peguei para atender E sei que fosse outra Mas quem ligou foi você Meu celular tocou Peguei para atender E sei que fosse outra Mas quem ligou foi você Você disse, alô Meu amor, como está você? Assim! Eu disse, tudo bem Da mesma forma que eu quero saber É que você já tem outro amor Porque eu não quero mais você Ouvindo meu celular Ela se lamentava Triste e chorando Ela procurava Se desculpando Do que fez comigo Ela foi embora com outro Me deixou na mão Agora é tarde Pra ter o meu perdão A solução é sofrer seu castigo Arrindo! Meu celular tocou Peguei para atender Ao vivo, sim! Mas quem ligou foi você Meu celular tocou Peguei para atender Ao vivo, sim! Pensei que fosse outra Mas quem ligou foi você Você disse, alô Meu amor, como está você? Eu disse, alô Eu disse, tudo bem Da mesma forma que eu quero saber É que você já tem outro amor Porque eu não quero mais você Ouvindo meu celular Ela se lamentava Ela se lamentava Triste e chorando Ela procurava Se desculpando Do que fez comigo Ela foi embora com outro Me deixou na mão Agora é tarde Pra ter o meu perdão A solução é sofrer seu castigo Disse, filho, amar Meu pai, eu venho lhe pedir Pega esse couro de novo Que eu acabei de curtir Para servir de coberta Aonde o Senhor dormiu Para servir de coberta Para servir de coberta Para servir de coberta Aonde o Senhor dormiu O pobre velho caral Pegou o couro e saiu Seu neto de oito anos Aquela cena assistiu Correu atrás do avô Seu paletó sacudiu E a metade do corpo Chorando ele pediu O pobre velho caral Pra não ver o neto e o charal Bate o couro no meio Ao neto doitre Menino chegou e cai Seu pai pode perguntar Seu pai pode perguntar Seu pai pode perguntar Pra quem trouxe a metade do corpo Quem seu amor ia levar O menino de saudade Um dia eu vou me casar O senhor vai ficar bem E comigo vai morar Pega esse couro de boi Fica pra o senhor levar Fica pra o senhor Ó o rio Me diga Eu tenho essa decisão E deixa meu coração Esperando por você Vai, me diga Eu te pego a girassim Pra você fugir de mim Eu sou louco de você Diga que eu sou o homem que te adora Mas você a toda hora Tem vontade de me ver Diga que o nosso amor tá dividido Vou sabendo o meu pedido Eu sou louco por você Volte amor 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 Indica Toda essa decisão E deixa meu coração Esperando por você Me diga Que eu te pego a girassim Pra você fugir de mim Eu sou louco por você Diga que eu sou o homem que te adora E você a toda hora Tem vontade de me ver Diga que o nosso amor tá dividido Ouça bem o meu pedido Eu sou louco por você Volte amor 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 Oh, bandida Oh, mulher bandida do nosso Brasil Gostei de te procurar, decidi vou lhe deixar Veja só o que você fez Você me falou de sentimento Agora pelo momento, é se declarar de vez Bandida, vou sair da sua vida Bebudo sendo tão linda Bandida, vou sair da sua vida Bebudo sendo tão linda Você me falou que era santa Mas a paixão era tanta Que não deu pra perceber Enquanto coração me desejava Você jurou que me amava Só queria me envolver Bandida Eita, que alegria Bandida, vou sair da sua vida Bebudo sendo tão linda Você me falou que era santa Mas a paixão era tanta Que não deu pra perceber E quando coração me desejava Você jurou que me amava Só queria me envolver Bandida, vou sair da sua vida Bebudo sendo tão linda Bandida, vou sair sucesso Bebudo sendo tão linda Quando estou sozinha Eu também senti Eu também senti Eu também senti Eu pamente o mundo com você Tudo que eu te fiz Foi pra te ver feliz Não aguento mais tanto sofrer Eu amo você Eu amo você Eu quero te ver Me peço por favor que quero Não aguento mais Não aguento mais Só sua presença que me satisfaz Só sua presença que me satisfaz Quero lhe entregar Tudo para ti Porque só assim Eu serei feliz Eu amo você Eu amo você Eu quero te ver Com certeza Hoje eu vou na sua casa Me espere no botão Coração desarrumado Como um tal de solidão E o que me arrependi Falta você perdoar Não aguento essa saudade Não aguento essa saudade Esse amor vai me matar Vou passar rio quebola Querido voltar comigo Na escuridão da noite Eu já procurei abrigo Nos braços de outra pessoa Vê se não briga comigo Se você não vai perdoar Se você não vai perdoar Qual a beleza seu rio Esse amor vai me matar Sou passar rio quebola Sou passar rio quebola Querendo voltar comigo Na escuridão da noite Na escuridão da noite Bem longe do seu carinho Eu já procurei abrigo Eu já procurei abrigo Dos braços de outra pessoa Vê se não briga comigo Se você não vai perdoar Se você não vai perdoar Vem! Vem! Muitas vezes ela abri o coração Pra me entregar o seu amor E eu peito de outra consequente Nunca parei pra ouvir Tive em minhas mãos A joia rara E nunca dei valor Nunca parei pra pensar Nunca admitir Minha vida Minha vida é só beber e chorar O meu travesseiro É a mesa do bar O meu maltrato é assim E a saudade está doendo Pode ser duro na queda Teu coração de pedra Quando o grande amor vai embora Aí o corpo chora Pode ser duro na queda Teu coração de pedra Quando o grande amor vai embora Aí o corpo chora Aí o homem chora Aí o homem chora Aí o homem chora Aí o homem chora Pernando Aí o homem chora Aí o homem chora Aí o homem chora Mas quem ligou foi você, meu celular tocou Peguei para atender, pensei que fosse outra Mas quem ligou foi você, você disse alô Meu amor, como está você? Eu disse tudo bem, da mesma forma que eu quero saber É que você já tem outro amor, porque eu não quero mais você Ouvindo meu celular, ela se lamentava Fiste chorando, ela procurava Se desculpando do que fez comigo Ela foi embora com outro e me deixou na mão Agora é tarde pra ter o meu perdão A solução é sofrer seu castigo Estava pensando na vida, de repente ela apareceu E o carinho me deu um beijo teu Eu fiquei desesperado, o coração apaixonado E ela me abraçou e disse meu amor é todo seu Eu fiquei gamado nela, a mão do jeitinho dela Ela e morena, seu beijo doce quente me envenenar Eu fiquei gamado nela, a mão do jeitinho dela Ela e morena, seu beijo doce quente me envenenar Estava pensando na vida, de repente ela apareceu E o carinho me deu um beijo teu Eu fiquei desesperado, o coração apaixonado E ela me abraçou e disse meu amor é todo seu Eu fiquei gamado nela, a mão do jeitinho dela Ela e morena, seu beijo doce quente me envenenar Eu fiquei gamado nela, a mão do jeitinho dela Ela e morena, seu beijo doce quente me envenenar Au Vivo Sucesso A minha prima tá criando bicho O bicho é cabeludo, mas é tão bonitinho A minha prima tá criando bicho O bicho é cabeludo, mas é um coelhinho E todo mundo quer pegar no bicho Porque o bicho dela, eu queria O meu vizinho é muito atrevido Anda falando que vai comer o bicho A minha prima não sai mais de casa Não quer fazer mais nada e vive agarrada no bicho É o meu vizinho que quer comer, seu coelhinho Que quer comer, seu coelhinho Que quer comer Calma minha prima, vou agarrar no bicho Eita coelhinho bom A minha prima tá criando bicho O bicho é cabeludo, mas é tão safadinho Vem, a minha E vai Oi, oi, oi Ini Ou viva, cando rápido, vai balançar Calma mais normal, ninguém pode parar Ou viniva, cando rápido, vai balançar Balançar, mas não cai, ninguém pode parar Vai, aviãozinho, 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 aviãozinho Ai! O aviãozinho, não dá-lhe pra balançar Balançar, mas não cai, ninguém pode parar O aviãozinho, não dá-lhe pra balançar Balançar, mas não cai, ninguém pode parar Vai! O aviãozinho, aviãozinho, aviãozinho O aviãozinho, aviãozinho, aviãozinho O aviãozinho, aviãozinho O aviãozinho, aviãozinho O riozinho do lado vai balançar, balançar mas não vai, ninguém pode parar O riozinho do lado vai balançar, balançar sim, ninguém pode parar Vai riozinho, riozinho, riozinho A riozinho, 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 gostoso pra balançar E bora ao rio Tô de logo em logo com você, meu amor Eu só quero amar você Tô de logo em logo com você, meu amor Eu só quero amar você Tô de logo em logo com você, meu amor Tô de logo em logo com você, meu amor Tô de logo em logo com você, meu amor Eu só quero amar você Eu só quero amar você